Fala galera, estamos aqui no encontro de autos antigos de águas de lindói aqui em São Paulo Esse que é o sétimo encontro de autos antigos aí E o evento tá show de bola Estamos aqui curtindo alguns clássicos, algumas relíquias, carros de época Agora a gente tá chegando na parte onde tem os Hot Rods Que são os modelos aí bem legais Até já tem um aqui ó, olha só que bacana Esse aqui do lado em roxo Tá muito bonito hein É um carro mais legal que outro aqui, a gente fica bem louco Tem pra todos os gostos e estilos E a gente tá passeando e curtindo por aqui Vamos continuar nosso passeio e aproveitar bem esse dia que tá lindo Dia gostoso, tempo bonito, dia de sol e cheio de carro bonito A galera marcando presença em peso aí Gente de tudo que é canto De várias partes do Brasil, marcando presença no evento Aqui tem um Dodge vermelho aqui, show de bola Um Dodge mais puxado pro bordô Olha que coisa mais linda Aqui umas bikes estilosas, motorizadas, olha só que legal Harley Indian E aqui também estão os Hot Rods Aqui estão show de bola Olha só, um carro mais bonito que o outro E você que tá aí, já aproveita pra curtir esse vídeo Já se inscreve nesse canal Vamos ajudar esse canal a crescer aí Porque a gente quer trazer muito conteúdo legal nesse canal Coisas de carros antigos, mundo retrô, mundo vintage Então vai ter um monte de coisa legal aí no canal Então não esquece de dar seu like e já se inscreve aí Beleza meu amigo? Então a gente vai dar uma volta por aqui E você aí, vem junto com a gente 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL